Fala galera, aqui quem fala, Jutas de Prime 25, de volta com mais um vídeo de Hero Up Bom, dessa vez, vamos jogar com o Deadpool Então vamos ver primeiro aqui as primeiras emoções dele É, essa daqui Da pinhata A segunda E a terceira que dá pra ver de perto Que é assim Esse estresso Morre Vamos ver ele cumprimentando É isso aí, mano Vamos ver ele dando risada Vamos ver ele levantando a mão Eu, 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 eu Não, né É, dançando Tô dançando Essa é a dança meio estranha do Deadpool É, ele posando Oh Uh, Deadpool modelo capa de revista É, aprovando Pimba, isso É, animando Batendo palmas Batendo palmas Bravo, bravo, escanteio Tô brincando Corando Quem eu? Ah, imagina É, no ponto Foi ele, foi ele, foi ele Foi ele, foi ele Fazendo reverência Muito obrigado, muito obrigado Rude Deadpool Pode ser uma bufa Mas não seja uma bufa Com coraçãozinhos, né Porque isso deixa você Mais infeminado Então É isso, né É, calma aí Ainda tem Ainda tem insultar Pode vir, pode vir Quem quiser enfrentar o Deadpool Que é fraco pra dedão no jogo Mas na vida real Ele arrebenta É, raiva Ah, não tirei Então tá boa Deadpool Esmaga Tô brincando É, desaprovar Não, 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 não Não, cara Não, imagina Não Confuso Ahm Eu sei lá Vai saber você, vai Triste Tardia Deadpool Gente É, assustado Ah 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 Espirrando Ah 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 Achou Pensando Ah, não entendi Ah, são lesados Tô brincando É Choque E é tudo isso Vamos ver o modo dele Eu acho que De Trans Se transportar Vou mostrar pra vocês O modo do Deadpool Se transportar Por aqui Calma aí Vou aumentar E bom gente E calma aí E bom gente É tudo isso Vamos ver Ah, calma aí Não dei a comparação Bom O Deadpool Ele é um item Para agentes da SHIELD Como podem estar vendo aqui Quem quiser me adicionar Como amigo no Hero App A conta é Braço Ante Knight Ou Extraordinário Né É Bom O Deadpool Custou Ele é pra agentes da SHIELD Ele custou 3 mil pratas 3 mil pratas Gente 3 mil silvers E quando eu comprei Eu pensei que ele era muito bom Pá pá Mas depois de um tempo Ele é muito ruim Muito ruim Não é que ele seja Ruim Igual ao anjo Que o anjo É Lesado É Mas Ele Tá entre os piores Até que eu perguntei lá no grupo Do Hero App Que Quem eu compraria no dia Máquina de combate ao Deadpool Eu fui pela minha introdução E comprei Deadpool Mas Não deixa de ser um herói Maneiro da Marvel Né Então Em minha opinião Se fizesse Em Pratas Ele Ia valer 450 pratas Agora Se fosse Em Ouros Ele valeria no mínimo Ou melhor No máximo Uns Umas 480 480 480 Ouros Porque Ele Tem os ataques bons Né Então vamos ver agora Deadpool Numa missão Então tá Vou escolher aqui Vamos aproveitar Que essa daqui Tá liberada hoje Só que eu vou jogar Sozinho Vou jogar solo E aqui tem os ataques dele É Slack Backslash Slash Teleport E quebrando as regras Que é muito maneiro É o meu favorito Vamos agora Para uma missão Baram Banda do Super Hero Squad Então gente, o mais simples dessa missão é você ter que fazer isso e eles vão diminuir de tamanho em alguns casos Então aqui estão os golpes básicos do Deadpool Ele faz essa sequência, vamos ver Maneiro, Deadpool, Deadpool, ele tem uns ataques esquisitos, né Calma aí, eu tenho que pegar banana, eu não vou morrer, porque o Deadpool é muito fraco Então, calma aí, vamos ver o primeiro ataque de poder dele Que ele faz isso com as espadas Eu já vou demonstrar, é rapidinho Calma aí, eu vou demonstrar quando a gente for passar pra outro lugar Beleza Esse é o Deadpool que todo mundo quer ver, né E quer, eu acho que ninguém quer ter, né Eu sou novato nesse jogo, eu admito E eu peguei algumas dicas do Mistério Game Que o povo que decide, né Eu gosto muito dele Também se inscrevam no canal dele, porque ele é muito bom Se inscrevam também no canal Vida de Noob, que é o canal do meu primo Aqui, os ataques básicos Eu vou mostrar de novo o primeiro ataque de poder Ó Aaaaaaah, morre! Só que agora, eu não vou morrer, né gente Poxa, é muita sacanagem morrer num vídeo Igual naquele dia que eu morri com o Homem-Aranha de Fim da Terra Ah, gente Uma coisa Outro que tá chegando Eu tô fazendo os vídeos Né Bem maneiros Ih, o cara foi pra além E olha lá, eu não gostei não Ah tá, voltou Me desculpa pelo erro, galera Agora vamos Olha lá O Iman serve para diminuir os robôs E agora vamos Para o segundo ataque de poder dele Que é o Teleport Aaaaaaah, morre! Morre, morre! Eu não vou morrer não, galera Eu não vou morrer E a Raiz se ferraram, robôzinhos Eu odeio esses Ultons, mano Que... o ruim deles É isso Calma aí que eu já vou demonstrar o segundo ataque de poder Daqui a pouquinho Ai, gente, foi mal Fiz o Hero Up sem querer Ainda bem que não deu pra ver Porque estava debaixo de um negócio Ah, tolva! Deadpool é sinistro nessa parte Calma aí, gente Oh, yeah! Matei geral! Tá, mas não vamos discutir Vamos para outra Ah, eu odeio esses robôs Ah, eu odeio esses robôs Sério, eu odeio esses robôs Tem que, tem que... Se os tiros deles são... Ah, não! Ah, se ferraram Ah, maldade Vamos jogar aqui o segundo ataque de poder de novo Morre! 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 Caramba! Pô! Eu sou incrível! Eu sou demais! Eu sou... Eu sou zica zica do bagulho! Ah! Morre! Morreu! Calma aí! Moreguinho! Morenguemon, gente! Agora vamos para o terceiro ataque de poder Calma aí! O terceiro ataque de poder Ele pega simplesmente a barra que está ali em cima E as estrelinhas para atacar o inimigo E eu gosto muito desse ataque Agora, já que eu já demonstrei todos Agora eu só vou cumprir essa parte da missão Ah, de novo! O bicho é grande! Morreu! Break game! Sique, 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 sique Agora vamos de novo! Ya! Ya! Toma! Toma! Não! Está precisando o que? Toma! Toma, bicho feio! Toma! Toma para você aprender A não xingar o Deadpool Ah, gente! Para quem sabe O Deadpool Ele é um dos melhores heróis Da Marvel Do universo Marvel, né? Então Ele também é o mais engraçado E é isso! Ah, só que agora nós vamos Meu primo falou que não é recomendável Eu ler essa revista Porque tem muito palavrão É verdade Mas ele é um herói Consagrado, eu acho Da Marvel Porque ele é tão engraçado Ele faz chorar você de rir Sério Como o que o meu primo falou, né? Ele sabe tudo sobre o Marvel Mais ou menos Ah, morreu! Gente, calma aí A gente está quase chegando A parte final Dessa missão E aí? Se ferraram de novo Então escuta esse som Ah, foi mal gente Agora o Hero Up Final Foi mal por ser tão É Imprevisível agora É que eu não tive planejamento de vídeo Hulk smaga! Ou melhor Deadpool smaga Aí tipo assim LOL É Concluímos a primeira parte da missão Eu acho que Dessa vez eu vou mostrar A missão completa Vamos matar o Magneto Que vai ser uma vergonha Eu vou imitar o mistério Sinto muito o mistério Mas é que você tem que ser imitado E ela não! Ainda tem a segunda parte Eu só vou completar a segunda parte, galera Porque não vai dar, né? O vídeo vai ficar muito grande Então É, não Eu acho que eu vou me despedir por aqui Calma aí, Daddy Tchau E a Calma aí Tchau e até a próxima Curta a minha página no Facebook JR Prime 25 E é isso Por o Berim!